Tem 30, processo 48.517.63.2013.96. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais anéis do Pará, em face do despacho 1689.2013, que negou o provimento ao pedido formulado pela recorrente, para que lhe seja concedido o regime excepcional de sanções durante o período de transição de titularidade para a Equatorial Energia S.A. Diretor Lato, doutor Devaldo Santana. Vou começar a partir do item 2. Em 6 de 2 de 2003, a CELPA requeriu que as atividades de fiscalização em sua concessão, no período de transição, fossem realizadas em regime excepcional. Tal pleito foi analisado pela SFE e foi indeferido pela diretoria. Em 13 de 6, a concessionária apresentou pedido de reconsideração. Em 24 de 6, fui sorteado para análise referida pedido de reconsideração e minha assessoria solicitou manifestação da Procuradoria, o que foi feito em 9 de 9 de 2013. É o relatório. A Procuradoria examinou esse pleito da CELPA no parecer 465 de 2013. essencialmente, a Procuradoria até concorda que a CELPA tem razão no mérito, na preocupação de ser fiscalizada por questões que ela, de antemão, já sabe que não cumpre os dispositivos normativos, e questões que já eram anteriores à sua assunção da empresa, mas, essencialmente, erra, talvez, na forma. Não é uma manifestação prévia da ANEL, no sentido que ela não vai ser fiscalizada, ou que tem um regime excepcional de sanções regulatórias, por um eventual desvio de finalidade, que a Procuradoria entende que não dá para ser caracterizado previamente. Mas é fato que a ANEL, quando foi examinar os autos de infração lavrados, em face da CELPA, seja nas suas fiscalizações, ou seja em grau de recurso, deve-se atentar para essa peculiaridade, especialmente considerando esses fatores no momento da fixação da dosimetria, porque, de fato, esse é o espaço para que se verifique se aquela penalidade fixada, ela, essencialmente, vai atender, no caso concreto, uma finalidade pública. Mas a diretoria, a ANEL, enfim, tem plenas condições de exercer esse juízo de valor para adequar a fiscalização a essa situação, que é realmente excepcional da CELPA, utilizando as ferramentas regulatórias que já possui e utilizando a razoabilidade no momento da fixação da dosimetria, ou mesmo no planejamento da fiscalização. Essa foi, portanto, a posição exarada pela Procuradoria, nisso parecer. No meu voto, eu concordo, plenamente, com a posição da Procuradoria. Em seu pedido de reconsideração, votou no item 10, a CELPA alegou que, quando a decisão da diretoria atualmente, que foi mal interpretada. O que ela queria era apenas que a diretoria instruísse as equipes de fiscalização a emitirem TN com determinações e orientações, e multa apenas com o descumprimento dessas orientações e determinações. Isso a diretoria não pode fazer, isso é ilegal. A Procuradoria entende por que isso não deve ser feito, mas lá, agora estou no item 14, isso eu achei importante, o Ricardo já falou sobre isso agora. A Procuradoria ponderou que, a despeito do entendimento de que não há desvio de finalidade ou quebra de zonomia na instalação de processo administrativo contra a empresa que se encontra em recuperação judicial, a ANEL pode considerar a atual situação da concessionária, especialmente a sua mudança de controle depois do contubado processo de recuperação judicial, quando da lavratura dos AI, nos casos concretos, refletir a tal situação no momento de estabelecer a dosimetria das multas. Acho coerente a recomendação da Procuradoria. Se a CELPA estava em péssima situação econômica e financeira e fornecendo serviços de péssima qualidade, não é de se esperar grandes melhoras no curto prazo, o que significa que as fiscalizações nesse período talvez só objetivassem a aplicação de multas. Portanto, parece-me ser natural que os processos de fiscalização daquela empresa levem em conta o diagnóstico apresentado na ANEL quando dá a mudança de controle e as propostas do novo controlador para temas como, por exemplo, a qualidade do serviço. No entanto, pelas diversas razões apontadas pela Procuradoria, não teria amparo legal determinar uma não fiscalização ou apenas uma orientação durante o período pleteado pela CELPA, mesmo que reconhecida a excepcionalidade da situação da concessionária, que apenas muito recentemente passou por uma recuperação judicial. Isso deve ser reconhecido o caráter excepcional, mas para o caso da dosimetria e etc. Diante do exposto, porque consta do processo, voto por conhecer e não mere negar o provimento ao pedido de reconsideração interposto pela CELPA contra o despacho 1689-2013, que negou o provimento ao pedido formulado pela recorrente para que seja concedido o regime excepcional de sanções durante o período de transição de titularidade para a Equatorial Energia S.A. É o voto. Em discussão. Eu também concordo que, de fato, nós não... Acho que não resolvemos bem essa questão. Porque temos essas limitações aqui, mas, de fato, não acho que seja prudente fazer uma fiscalização intensiva, como, aliás, tem sido feito, em uma empresa que, sabidamente, está em uma fase de superação das dificuldades que levaram ao processo, inclusive, de recuperação judicial. Mas nós não podemos, entendo eu também, que fazer esse tipo de regime diferenciado, como ele pede. Mas acho que podíamos calibrar o processo na medida mais apropriada, em função da fase de superação. Quer dizer, se nós visitamos e identificamos que a empresa está no caminho certo, mas tem, realmente, um longo caminho para superar aquelas dificuldades que levaram a empresa à situação da recuperação judicial, talvez, se ela estiver no caminho certo, pudesse fazer uma fiscalização menos intensiva, vamos assim chamar. Mas, formalmente, eu acho que é o que está aqui. De qualquer forma, doutor meu, mais do que a possibilidade de rever a dosimetria, eu acho que a diretoria tem a possibilidade de orientar o planejamento da fiscalização, seja das nossas superintendências, seja da ARCON, porque a fiscalização pode ser planejada para verificar pontos que a diretoria, enfim, entenda que sejam os pontos mais importantes para serem verificados nesse momento. Isso é típico do planejamento da fiscalização. Aliás, só aproveitando para fazer um rápido comentário da necessidade de a gente concluir logo aqui a reunião, mas, na fase de discussão que estamos, eu resolvi retomar uma discussão mais profunda do processo de revisão da 6.3. Um dos aspectos que nós estamos revisitando, inclusive buscando a experiência de outras agências, a Anatel, por exemplo, que é isso que falta na ANEL. as áreas de fiscalização fazer um planejamento, e esse planejamento, mais macro, depois ele é desdobrado, será aprovado pela própria diretoria. Aí encaixa exatamente na questão que o Ricardo coloca. E eu concordo com o Ricardo. Eu acho até então que, se vocês concordarem, eu vou encomendar. Porque o que acontece? Muitas vezes, e é o caso em particular, quando a ANEL tem uma agência estadual conveniada, e só tem uma empresa, que é o caso, a agência tem lá um programa, tem lá um recurso que é repassado, e ela vai cuidar de fiscalizar com a intensidade que o recurso permite. E, no caso, mais relevante do que isso, é ter um planejamento. Olha, não é que não vai fiscalizar. Foque, direcione, faça uma fiscalização sob medida do planejamento para a situação daquela empresa. Não é que ela está numa situação diferenciada. não é em regime, é só no momento que ela está passando. Então, talvez, se coubesse encomendar para a área, se vocês concordarem, a gente pode encomendar para a área, para a SFA, em conjunto com a agência estadual, que faça essa proposta de planejamento para fiscalização da CEL. Confesso que, quando eu elaborei aqui esse voto, eu não lembrei que, lá no Pará, não é a ANEL que faz, é a ARCON. Então, eu acho que tem que ser uma determinação aqui nesse voto, dizendo que a SFA e a SRC, que cuidam dessa... Eu acho que, no caso, a SFA, é que, em caso de fiscalização na CELP, ela seja precedida de um planejamento que tem que ser aprovado, no mínimo, pela SFA. Eu diria que as áreas de fiscalização... A todas, não só... Poderia, então, encomendar que elas façam um planejamento em conjunto, ouvido, lá, a agência estadual, mas que esse planejamento seja submetido à diretoria. Se vocês concordarem, eu acho que é mais importante. Vou colocar isso aqui, é importante. O Ricardo falou disso e eu não tinha lembrado disso. Ok. Vou medir. Então, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico, a diretora decidiu, por conhecer e, no mérito, negar o provimento ao pedido de reconciliação interposto pela CELPA, contra o despacho 1689, que negou o provimento ao pedido formulado pela recorrente para que lhe seja concedido regime excepcional de sanções durante o período de transição de autoridade para a Equatorial Energia S.A. E também determinar que as áreas de fiscalização elaborem um planejamento de fiscalização nessa fase de transição lá para a CELPA e submeta esse planejamento da fiscalização à apreciação da diretoria. É isso, doutor? Isso. Eu vou retirar o item 31, né, de pauta, porque nós não conseguiríamos concluí-lo em menos de 15 minutos. Era muito complicado. E, dada a saída do doutor André, eu retiro de pauta. Esse pode voltar automaticamente na próxima, doutor Fred? Pode, né? Eu tenho que incluir. Tem, né? Eu incluo, mas você não me deixa esquecer. Então, aí nós passamos ao bloco. Então, aí nós passamos ao bloco.